Olá, amigos. Hoje o José Serra foi denunciado pela Operação Revoada, que trabalha em cima de corrupção da Odebrecht, no caso Rodoanel, envolvendo José Serra. A Odebrecht colocou todo mundo em questão. Nós temos o Lula e seus amigos do PT, temos o Geraldo Alckmin e seus amigos do PT, e pega todas as ideologias, naquela lista dos apelidos, o departamento de propina. Olha que absurdo, criaram um departamento de propina. Quais são nomes do PCdoB, do PDT, do PP, do PMDB, de todo mundo? A verdade é, não dá pra pôr a mão no fogo por políticos. Não dá. Que a justiça seja feita e que os bandidos corruptos sejam presos. Até mais.